A gente vai falar dos conceitos gerais iniciais, tá? Então, a hidráulica, a etimologia da palavra, vem do grego, hidros, água, aulos, condução. Então, hidráulica é a ciência que estuda a condução da água, tá? Então, a gente vai trabalhar estudos que vão modelar, equacionar e permitir que a gente quantifique os condutos, os canais e também dissipa a energia da água. Então, a essência é o estudo do deslocamento, o estudo da condução da água, tá? E a hidráulica, ela é uma área da engenharia que ela vai aplicar o conceito de mecânica dos fluidos, que vocês conhecem como fenômeno do transporte, vocês já tiveram lá em FET1. O fenômeno do transporte trabalha fluidos ideais, trabalha os conceitos físicos da mecânica dos fluidos, viscosidade, densidade, centro de massa, pressão, né? Densidade. Então, vocês estudaram essa parte lá e agora a gente vai trabalhar as perdas de carga, as dissipações de energia que atuam sobre os fluidos, no caso da hidráulica, a água, né? Para que a gente consiga dimensionar os produtos de maneira satisfatória. A hidráulica que a gente estuda é a mesma hidráulica da audiência, da engenharia elétrica, da engenharia civil, da agronomia, cada um para a sua especificidade. O nosso ramo aqui é a hidráulica para saneamento, tá? É a água como um subproduto das atividades industriais, como um subproduto das atividades de higiene humana, como uma fonte de fornecimento de água para a população, que é a potabilização de água. Nessa ambiência, o cerne é a hidráulica, tá? Então, só um pouquinho de aspectos históricos, tá? A hidráulica, ela sempre teve presente na história humana, a partir do momento que as civilizações, elas deixaram de ser nômades e elas começaram a se estabelecer as margens dos cursos d'água, porque era ali que estava a fonte de água, era a possibilidade também de ficar mais próximo da caça, porque todos os animais, eles vão demandar, eles necessitam de água para sobreviver. Então, ali, a questão hídrica já estava presente na história da humanidade, tá? Então, a ideia aqui é que a gente depende da água para sobreviver, e com o passar do tempo e com o adensamento das populações, a gente começa a ter algumas questões de oferta e demanda. Às vezes, as comunidades começam a crescer em regiões distantes, e a água precisava ser levada até aquela região. Inclusive, a gente olha um pouquinho mais à frente, em alguns casos, os mananciais de água, a poluição dos mananciais de água, eram fontes, inclusive, de guerras químicas na história. Então, os exércitos romanos, eles constantemente jogavam cadáveres nas fontes de água dos inimigos, justamente para contaminar as populações, os exércitos adversários, tá? Então, a água, ela é importante para a nossa sobrevivência, desde que sempre ela moldou aí o nosso desenvolvimento histórico, tá? Então, o que a gente consegue, começa a pensar? A hidráulica, como nós temos hoje, ela começou a ser pensada ali, efetivamente, em termos científicos, pelos gregos, mais ou menos, mais ou menos, no século III a.C. por Arquimedes, princípio de Arquimedes, né? O princípio da hidrostática e o equilíbrio dos corpos flutuantes. Isso é física, acho que é física 2, se não me engano, e também lá no segundo grau, né? Então, começou a se pensar a hidráulica nesse contexto, lá, como ela é hoje, a ser equacionada cientificamente, lá no século III a.C. E a gente tem algumas obras, os grandes aquedutos romanos, né? Essas construções, inclusive algumas delas de pé, até hoje, em algumas regiões da Itália, em regiões que foram colônias do Império Romano, você ainda encontra esses ambientes construídos de aquedutos que transportavam água para os centros romanos, tá? Então, tem um exemplo aqui, em Roma tem cerca de 11, 12 aquedutos, a vazão total que eles comportavam era algo em torno de 4 mil litros por segundo, eles todos somados, né? Então, era um grande volume de água demandado e direcionado para os banhos públicos romanos, né? Para atendimento das atividades das cidades, tá? Então, o conceito histórico, se a gente for pegar em modas gerais, ele vem do século III a.C. Bom, na Idade Média, a gente não teve grandes avanços na parte da engenharia hidráulica, muito pelo contrário, né? Na Idade Média, a gente teve aí alguns problemas de saúde pública coletiva, onde a gente teve a concentração de grandes alcançamentos urbanos, é o que a gente chama de grande mancha na história da humanidade, e as escretas eram jogadas pela janela, deu no que deu, né? Peste negra, estima-se que metade da população mundial foi pro saco nessa época, né? Por falta de saneamento básico. Aí a gente tem, no renascentismo, no século XVI, a gente começa a evoluir, né? Com pensadores como o Da Vinci, da escola italiana, e aí a gente começa a ter alguns conceitos mais modernos e mais próximos do que nós temos atualmente, como a conservação de massa. O principal e o essencial, se perceber que a quantidade de água que eu mandava de um ponto para outro, ela chegava, mas não chegava com a mesma energia. Então tinha alguma coisa que acontecia no canal, ou na tubulação, que roubava, vamos dizer assim, a energia do fluido. Então começou a se estudar, a isso deu-se o nome de atrito. Começam aí, no século XVI, os primeiros estudos que trabalham a influência do atrito na condução do fluido. E aí, consequentemente, também velocidade e propagação de ondas. No século XVII, a gente já tem uma influência mais pesada da matemática e da física, e aí sim a gente tem o surgimento da hidrodinâmica, com grandes pensadores, Newton, Euler, Pascal, Boyle, Bernoulli. Bernoulli, a gente já pontua, Bernoulli com os estudos das formas de energia que atuam sobre uma fonte líquida. Então, o Bernoulli, a parte final lá de fenômenos de transporte, onde vocês estudam as parcelas de energia que atuam sobre uma massa líquida, sobre um escoamento, que é a partir daqui que a gente entra na hidráulica, no caso da hidrodinâmica, de condutos forçados. Aí a gente vai, vou passar rapidinho, mas aí você tem, no século XVIII, você começa a ter algumas experimentações, e aí você já começa a ter experimentos sobre condutos forçados, com o computador fazendo os cálculos de energia em condutos forçados, verificando desnível em condutos de, em colunas de água, no caso, na época, colunas de Mercúrio, né, Venturi fazendo a medida de estreitamento da tubulação por conta dos estreitamentos, das seções da tubulação, e o incremento da velocidade do fluxo de energia. No século XIX, a gente tem aí os últimos grandes avanços, fim do século XIX, início do século XX. E aí, quando eu falo isso, início do século XX, a gente está falando nos anos 1910, 1917, o que a gente tem nesse período? Nesse período, nós temos o desenvolvimento de todos os equacionamentos que nós usamos até hoje, até hoje, dia 19, 12, 2020, os equacionamentos desenvolvidos no final do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, todos esses equacionamentos deram origem à hidráulica e hidrodinômica que nós temos hoje. E aí, destacando em especial, a gente tem Reynolds, Reynolds, Hazen, Posservir, Bress, Wischbach, Darcy Wischbach, que a gente vai usar demais para escoamentos esforçados, Bress, que a gente vai usar muito para determinar escoamento, diâmetro econômico de tubulações, tá? Hazen e Poissio, a gente vai trabalhar também bastante com essa parte de escoamento forçado, que era, no século XIX, foram desenvolvidos os maiores equacionamentos relacionados a escoamento forçado, e na segunda metade do século XX, a gente vai ter o desenvolvimento dos equacionamentos da mecânica dos furos para escoamento livre. E aí a gente vai ter, dentre outros, né, e a gente vai destacar o meio, né, desenvolvimento dos equacionamentos para tubulações e escoamentos livres e contutos circulares a partir de 50 milímetros, né, que é uma faixa de tubulações que nós utilizamos na engenharia sanitária largamente. 50 milímetros até 2 metros de diâmetro, 3 metros de diâmetro se aplicam para escoamento livre se aplica com as equações de meio, tá? Então, o que a gente divide a hidráulica? A gente divide ela em hidráulica teórica e hidráulica aplicada, né, então a hidráulica teórica ela trabalha a hidrocinemática, a hidrostática e a hidrodinâmica, tá? Então, o que a gente vai estudar aqui é a hidrodinâmica, tá? Então, a gente vai trabalhar hidrodinâmica com alguns conceitos de hidrocinemática, mas a gente vai estudar o líquido em movimento e as partes envolvidas, as forças envolvidas no deslocamento. Então, a gente vai trabalhar o ramo da hidráulica teórica dentro da hidrodinâmica com a água em movimento. e a frente no curso, a frente no curso, a gente vai trabalhar hidráulica aplicada, por isso que a hidráulica ela é tão importante. E na hidráulica aplicada, o que cabe a nós como engenheiros sanitaristas ambientais é a hidráulica urbana, tá? A hidráulica fluvial, não é o nosso caso aqui, mas a hidráulica marítima, tá? instalações prediais e meio ambiente. É o que nos cabe aqui, tá? Lógico que alguns conceitos que a gente vai estudar também podem ser aplicados, por exemplo, para irrigação, mas para irrigação, além da quantidade de água, você precisa saber também qual que é a demanda hídrica de uma cultura. Isso a gente não aprende aqui, tá? Isso é agronomia, tá? Então, não é o nosso ambiente, não é o nosso itiê. Como a galera fala. E, assim, a hidráulica está presente no controle de erosão laminar, tá? Quantidade de vazão que passa por um suco, por um raminamento, por um agossoróculo. Então, ela tem a ver com, também na parte ambiental, fora do saneamento básico, a hidráulica está presente, tá? Junto da hidrologia. Então, ela é um cerne de coisas, mas quando a gente fala em água e movimento, a gente está falando de hidráulica, tá? Aí, só para lembrar, as propriedades dos fluidos, né? Massa específica, densidade relativa, peso específico, pressão, princípio distentes, viscosidade do fluido, de um fluido newtoniano, a água vai se aplicar, e estudo de vazão. E aqui, principalmente, quando a gente fala em vazão, a gente, partindo da premissa da equação da continuidade, da equação da continuidade, vazão é igual a velocidade em metro por segundo, velocidade por área, tá? Vazão é igual a velocidade por área, que é igual a uma constante. A gente fala do movimento permanente uniforme. Os estudos teóricos de hidrodinâmica, a gente considera que o fluido é permanente uniforme. O que quer dizer isso, professor? A partir de agora, a única constante no sistema é a vazão, tá? Velocidade e área se alteram, mas a vazão é uma constante no sistema, tá? Espero não precisar repetir mais isso à frente. Então, quando a gente vai trabalhar na hidrodinâmica, na hidráulica teórica, a gente vai trabalhar conceitos de movimento permanente uniforme. Então, o movimento permanente uniforme é o quê? Pode variar a velocidade, pode variar a área molhada, mas a vazão, a quantidade de água que está passando em uma determinada sessão analisada, ela é constante, tá? Isso é fundamental para os nossos estudos subsequentes. E aí, vamos ver rapidinho aqui, ó, massa específica, velocidade absoluta, né? Ela, a massa específica vai se dar por essa equação. Vou passar rápido, isso aqui é hidráulica, tá? É fenômeno de transporte e física 2. Então, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, principalmente porque vocês vão precisar saber as unidades, elas são fundamentais, então vocês vão precisar ter conhecimento dessas unidades todas. Então, eu vou disponibilizar esse material lá no mundo, eu vou colocar essa apresentação de hoje lá, para que vocês possam dar uma olhadinha depois. Então, forças atuantes que são extremamente importantes para nós. Massa específica, a relação entre a massa e a proporção do volume, entre a massa de porção do fluido e o seu volume, né? O peso específico é a relação do peso de uma certa porção do fluido e o volume dele, né? O peso específico é extremamente relevante, importante para você, porque quando você está trabalhando na relação do peso de uma certa porção desse fluido, né? E quando você emprega uma energia ou uma determinada qualidade, uma energia através de declividade ou de carga hidráulica, é o peso específico o responsável, um dos responsáveis por determinar a força de arraste, a força de empuxo dessa massa líquida, né? Então, o peso específico é fundamental. O entendimento do porquê físico do peso específico é fundamental, né? A densidade relativa, nós não, nós temos, aqui na hidráulica, a gente não usa muito, na hidráulica hidrodebrâmica, a gente não usa muito densidade relativa, mas é a relação do peso de algum líquido, de algum fluido em relação ao peso específico, o peso específico de algum fluido em relação ao peso específico da água, né? A gente usa isso para fazer algumas comparações de análise de fluido, de pressão e carga, mas aqui a gente não usa tanto para hidrodinâmica, porque a hidrodinâmica é o estudo da água em movimento, né? Alguns conceitos nós podemos aplicar para outros fluidos que se comportem como a água e têm uma viscosidade semelhante, né? Pressão, isso a gente vai estudar demais, porque pressão é a relação da força normal na superfície, tá? E essa pressão na força normal na superfície é fundamental para você saber sobre qual energia está sendo empregada em uma determinada área, né? Isso tem a ver com, no nosso caso, tem a ver com o movimento da massa líquida, até onde ela pode chegar, qual força que ela exerce sobre as paredes da tubulação e sobre comportas, sobre vertedores, sobre orifícios, ou, no caso de treinagem urbana, externando isso à força, a força que aquela massa líquida tem para causar erosão, por exemplo, mas a pontificação é fundamental. a pressão entre dois pontos no interior de uma porção do líquida vai estar em equilíbrio e ela é igual ao desnível entre eles e o seu peso específico. A gente vai ver isso melhor, mas deixa eu minha canetinha aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu tenho, vamos imaginar que eu tenho aquela mangueira de pedreiro aqui, aquela mangueirinha de pedreiro. Então, o que a lei de Sten fala? Ela fala que a diferença entre dois pontos, a diferença entre dois pontos no interior de uma porção de fluido em equilíbrio, então o fluido está equilibrado, ele está sob as mesmas cargas de pressão, essa diferença de pressão ela vai ser igual ao desnível entre eles. Então, se o fluido está em equilíbrio, tá? Então, é... vamos imaginar aqui que eu tenho esse desnível aqui, esse... vou dar pra cá, eu tenho esse delta H, tá? Então, a pressão, tá? A pressão exercida, né? A pressão exercida no ponto, né? Essa pressão exercida aqui, ela vai ser igual a esse desnível, tá? Então, é isso que a gente está dizendo. Esse conceito vai ser muito importante quando a gente estiver utilizando e estudando reservatórios. A gente precisa dimensionar pressão entre os reservatórios, velocidade de fluxo entre os reservatórios, determinar o diâmetro para que a pressão seja tal, então, a linha de estelina vai ser bem, bastante utilizada, tá? Outro... Aí, vou passar rapidinho outras propriedades, mas a viscosidade dinâmica, tá? que é extremamente importante porque ela vai ser a tensão tangencial do fluido em relação à superfície de contato, então, ela é uma das principais responsáveis aí para... por ter efeito atenuante e fazer com que o fluido perca energia, né? Viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, que é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido, tá? Também vai trabalhar como atenuante no sentido de... Para vocês terem em mente, por exemplo, assim, com uma declinidade de 1%, se eu jogar óleo e água na mesma vazão numa rampa, a que vai chegar primeiro na parte de baixo da rampa é a menos viscosa, tá? Então, uma série de propriedades físicas atenuantes sobre o líquido que vão trabalhar com a interação daquele fluido com a parede, com a atmosfera e com a própria velocidade de propagação das partículas no meio líquido, viscosidade, viscosidade cinemática e a viscosidade dinâmica vão trabalhar como atenuantes na velocidade de estrocamento do fluxo, tá? E também, consequentemente, com a força de arrasto daquele fluxo. Vazão, né? A vazão, ela pode ser, como a gente viu lá, velocidade por área ou volume por tempo, né? Então, é a relação entre um volume que passa, né? Se eu tenho uma tubulação aqui, né? E o líquido tá indo naquela direção, eu tenho aquela, o fluxo vindo aqui, né? Se eu faço um corte A, A, nessa tubulação. vou imaginar que esse escoamento é forçado. Então, vendo no corte A, a velocidade é que ela pode ser o volume no tempo e ela também pode ser velocidade por área, tá? Isso aqui vai dar em unidade de volume por tempo, tá? Né? Cúbico por segundo, litro por segundo e sucessivamente. Unidade de volume por tempo, tá? Então, ela vai medir a quantidade de massa líquida que passa em uma sessão em análise. Seja ele conduto forçado ou seja ele conduto líquido, tá? Se tiverem perguntas, podem ir fazendo. Já fiz pra gravar. Então, aí os nossos princípios principais aqui. Princípio da conservação de massa e princípio da conservação de energia, tá? Então, o somatório de energias empregados dentro de um sistema, ele tem que ser igual a uma constante, tá? Então, o somatório total ele vai ter que ser igual a uma constante. Então, quando a gente passa do princípio da conservação de massa, nada se cria, nada se perde, na rosinha? Tudo se transforma. Então, a massa, ela não é criada, ela não é destruída. Essa massa, quando ela entra em contato com o conduto, é forçada ou livre, a massa de água que entra no conduto, no princípio da conservação de massa, é a mesma que sai, tá? Desde que não tenha retirada, desde que não tenha saída, tá? Desde que não tenha furo na tubulação, a quantidade de água é a quantidade que sai. Então, o que que é isso, senhor? Tá entrando um metro cúbico por segundo, vai tá saindo um metro cúbico por segundo. Então, é isso que diz a lei do princípio de conservação de massa. Então, a massa, ela não é incutível. Então, aqui no sistema, a gente vai entender que a gente tá trabalhando sobre preceitos da equação da continuidade, tá? E, aí, a gente vai entrar no Bernoulli. o que que a gente fala, o que que é o Bernoulli? Ele é a aplicação prática do primeiro princípio da lei da termodinâmica. Então, a equação de Bernoulli, o equacionamento de Bernoulli, ele diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Ela apenas vai, ela pode ser transformada, isso para fluidos ideais, tá? É uma abstração física. Então, a gente imagina que o fluido não tenha viscosidade e que ele é incompressível, tá? Ou seja, o Bernoulli é uma constante. Isso não é verdade. Tá? Isso é uma aproximação teórica para permitir os estudos. Então, o que que a gente tem com fluidos ideais? Que a energia de posição mais a energia de pressão mais energia cinética da entrada do fluido, vamos imaginar aqui um canal, né? A gente vai imaginar que a energia aqui no ponto Z1, ela vai ser igual a um ponto Z2. perdão, não é Z, né? A energia no ponto aqui, no ponto A, ela vai ser igual à energia no ponto B, né? Então, esse somatório de energias, então, nada se cria, nada se perde, não pode ser destruído, então, ele vai ser constante no sistema. A gente, isso foi uma aproximação teórica, mas quando eu meço, eu faço mensuração da energia, energia em A e faço a mensuração da energia em B, vamos imaginar que o fluxo seja de A para B. Se eu for medir, eu vou ver, se o fluxo está indo de A para B, que a energia em A é maior do que a energia em B, porque o fluxo se dá do ponto de maior energia para menor energia. então, galera, essa energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela pode ser transformada, ela foi transformada em alguma coisa, ela foi perdida e transformada em alguma coisa, tá? E é isso que a gente vai estudar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente vislumbrou quando a gente faz essa medição, então, imagina aqui ponto A e ponto B, tá? Então, quando o fluxo está acontecendo, eu tenho aqui três conjuntos de energias que vão atuar sobre o fluido. A gente vai ver isso em específico quando a gente vai falar do capítulo 2, que é o capítulo de conservação de massa e pontos forçados. Então, eu tenho aqui uma energia de posição que é relativa à posição da tubulação, em relação a um determinado plano, altitude em relação ao nível do mar, por exemplo. Lá do geoprocessamento que a gente viu, lá em Ituba, Santa Catarina, é o nível zero. Então, aqui em Dourados, nós estamos no Z, vamos imaginar que nós estamos em Dourados, o Z aqui é 480. É uma energia posicional. É o Z. normalmente, se o escoamento se dá no plano, sem nenhum tipo de declividade, o Z1 é igual ao Z2, a gente acaba cancelando eles em vários exercícios. Mas aqui, vamos imaginar esse exercício aqui, o Z1 é diferente do Z2. Então, quando a gente faz o equacionamento, se a gente fosse aplicar a lei de Bernoulli, a energia medida aqui, no piesômetro, ela tinha, o nível de água tinha que ser o mesmo do que aqui. O nível de água tinha que ser constante no piesômetro. Ele não é. E por que que ele não é? Quando eu meço a energia aqui, que uma determinada energia, a energia em A, ela é igual a uma junção desses três conjuntos aqui, que é posição, Z, pressão da tubulação e energia cinética. A gente vai ver, inclusive, que essa energia cinética normalmente ela é desprezível, porque a velocidade dela, a velocidade do fluido geralmente é baixa. Imagina uma velocidade de 5 metros por segundo, que é uma velocidade baixa. 5 metros por segundo é uma velocidade alta. 5 metros por segundo ao quadrado vai dar 25. Dividido por 18, 9 vezes 9, vou botar 20. Dividido por 20, olha quanto é que vai dar isso aqui. Então, faz a conta para mim aí, 25 dividido por 20. dá 1,25. O que é 1,25? 1,25 metros. Então, é uma energia pequena. Ela pode ajudar, e olha, 5 metros por segundo é uma velocidade muito alta. E a gente vai ver porque ela é alta ao longo dos dimensionamentos. normalmente a energia cinética ela também é desprezada, porque ela é muito baixa. Aí tem que ver a situação. Mas aqui a gente está estudando a altura manométrica. Então, se eu instalar o manômetro aqui, qual que é a altura que ela vai medir? A altura de água. É como se eu fizesse grosseiramente um furo aqui no tubo e a água fosse jorrar. Ela fosse jorrar aqui. Até que a altura esse jato d'água ia subir. grosseiramente é isso. Então, a energia medida aqui ela dá maior do que aqui embaixo. Ou seja, perde energia no sistema. O que é isso? Ela tem um ΔH. Então, aqui a energia no ponto A ela vem até aqui. A energia no ponto B ela vem até aqui. Opa, perdão. Aqui ele está desconsiderando a cinética. Então, eu vou pegar sem a cinética. A energia no ponto A vem até aqui. a energia no ponto B vem até aqui. Tem uma diferença de energia aqui. Essa diferença de energia a gente vai chamar ela de ΔH. Lei de Sten. Então, quando eu analiso o desnível de água entre dois pontos no fluido em equilíbrio, eu tenho a variação de energia no escoamento naquele período imaginado. Esse ΔH, essa diferença de energia, eu vou chamá-la de perda tá horrível a minha letra. Eu vou chamar ela de vamos chamar aqui um auxílio aos universitários. Eu vou chamar isso aqui de pegar uma bonitinha aqui, um negócio que a minha letra é feia. Eu vou chamar isso de perda de carga. Esse ΔH eu chamo ele de perda de carga. Então, a energia perdida dissipada ao longo da turbulação. A gente vai estudar esse fenômeno e ao que se deve esse ΔH. então os fluidos ideais ficam para trás, ficam no fenômeno de transporte e aqui nós vamos estudar ao que se deve esse ΔH. Seja em conduto forçado, seja em conduto livre. Então, a gente vai estudar essa perda de energia. Aqui se deve ela. E por que é importante estudá-la? A gente vai fazer esse estudo. Isso aqui ela influencia diretamente no dimensionamento do diâmetro das tubulações e influencia diretamente na quantificação das energias necessárias para que chegue a vazão e para que chegue a pressão de água que eu preciso, por exemplo, um reservatório elevado para distribuir água para a população. Tipos de fluxo. Então, o que é? vamos adotar o regime de escoamento como permanente uniforme. O que quer dizer? Que a vazão é igual a uma constante. Vazão é igual a velocidade vezes a área que é igual a uma constante. Então, a vazão é a mesma em todas as sessões. O que que vai variar? Velocidade e área molhada. Área molhada numa tubulação forçada, área molhada é toda essa área aqui. numa tubulação que não é escoamento forçado, a área molhada é só a área submersa. Então, depende se é escoamento líquido forçado. Agora, os tipos de escoamento referentes ao escoamento aberto em canais, ele pode ser bruscamente variado. Isso aqui a gente vê no laboratório quando a gente está no verteduro um orifício. Normalmente, aqui a gente tem a vena contract, isso aqui a gente veria no laboratório. O bruscamente variado ele vai se comportar por uma variabilidade muito grande nas linhas de fluxo. Ele é caracterizado por ser uma região de grande turbulência. Então, aqui é difícil você estudar a vazão. Bem complicado a gente fazer um estudo de vazão. é um regime de fluxo permanente. Então, a vazão é igual a velocidade vezes área que é igual a constante. Então, a vazão é uma constante. Mas o regime aqui, o fluxo ele é bruscamente variado. As linhas de fluxo elas não são previsíveis. Então, se eu olhar de cima, as linhas de fluxo elas fazem caminhos esqueci a palavra agora, pelo amor de Deus. caóticos, não previsíveis. Então, as linhas de fluxo elas são completamente imprevisíveis e bruscamente variadas. Isso não é ruim. Isso é uma boa região, por exemplo, se eu precisar misturar algum produto químico. O momento de jogar o produto químico é aqui, porque ele vai revolver. O gradualmente variado, ele é um regime de escoamento de transição, que a gente chama. ele é um escoamento de transição. Transição do que? De uma região extremamente caótica, desordenada, para uma linha de fluxo que pode ser voltar a ser basicamente variado, ou no caso do nosso exemplo aqui, um regime de escoamento uniforme. O que que é esse regime de escoamento uniforme? as linhas de fluxo são previsíveis e eu consigo prever isso através de equacionamento. Então, esse regime de escoamento, a partir daqui, desse momento, que é o movimento permanente uniforme, a gente chama de NPU, é nessa ambiência que nós estudamos principalmente a hidrodinâmica. A gente vai ver alguma coisinha de bruscamente variado na parte final, principalmente quando a gente falar em calha-parto, lá no final da disciplina do escoamento livre, mas boa parte da disciplina na parte de escoamento livre, nós vamos trabalhar no escoamento permanente uniforme. Deixa eu ver para não ficar muito mais extenso do que a gente já está. Esse conceito de linhas de corrente é basicamente o que eu estou representando aqui para vocês. Então, no movimento permanente uniforme, a linha de corrente é ordeira, as linhas de fluxo tendem a ir num único sentido, e a altura de lâmina d'água tem que ser paralela com o fundo do canal, elas tendem a ser paralelas. A linha de fluxo, o limite da linha de fluxo, que é a região mínimo para a atmosfera, e o fundo do canal tendem a ser paralelas. No bruscamente variado, isso não acontece. As linhas de fluxo, que a gente pode chamar de fluxo, são linhas que vão representar a trajetória do fluxo, as linhas de fluxo bruscamente variado, elas têm uma ordem, um trajeto não previsível, desordenado. então, quando a gente vai fazer a apresentação das linhas de corrente, a gente representa elas normalmente em linhas de componente de vetor de ponto P, onde a gente faz a representação do escoamento da linha de fluxo, e aí também, dependendo da região, a gente faz a representação vetorial, demonstrando a linha de fluxo preferencial, preferencial não, a linha de energia resultante atuante sobre a partícula do líquido para representar a linha de corrente. Aqui a gente tem um outro exemplo de representação de linhas de fluxo de velocidade, ao longo de canal, ao longo de condutos. Eu vou utilizar bastante essa reprodução aqui para representar linhas de fluxo, seja ela uniforme ou seja ela bruscamente variável. Traduzindo a história aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho uma área 1 e área 2. Então, aqui na área 1 eu tenho Q1 é igual a V1 A1, velocidade 1, área 1. Aqui na parte 2 eu tenho Q2 é igual a V2 vezes área 2. Então, o que a gente tem nessas situações? A gente está trabalhando um movimento permanente uniforme. Então, Q1 é igual a Q2 que é igual a constante. Então, a vazão que passa aqui vai ser a mesma que vai ser ali. Se eu for analisar visualmente aqui, a área 2 é menor do que a área 1. Então, essas forças precisam se equilibrar. Se a área 2 é maior do que a área 1, a vazão é uma constante, a gente vai começar a fazer uma série de inferências. Então, quer dizer que a velocidade em 1 é menor do que a velocidade em 2. Para quê? Para se compensarem porque a vazão que passa nas duas seções ela é constante. Então, vamos imaginar que no interior de um fluido a gente tem um escoamento de infinitas linhas de energia. Então, a superfície constituída por essas linhas de energia no interior do fluido a gente vai chamar isso de tudo de corrente. ou veia líquida. Nessa veia líquida a gente vai fazer esses estudos da sessão em análise e fazer esses tipos de abstrações para dimensionar. Pode falar. Então, isso aí não infere que é o mesmo conceito do tubo de vento e que quanto menor for a área maior será a velocidade? Sim. Quanto maior é esse mesmo. É o conceito de vento. Perfeito. Vamos chegar lá sim. Inclusive, o Venturi é uma forma de medição de vazão. Uma das melhores formas inclusivas de medição de vazão inclusive para calibração de equipamento. Prosseguindo. aí você vai ter algumas metodologias por exemplo o método de Lagrange que faz a descrição de partícula em relação ao acompanhamento de trajetória real. Na prática Lagrange tem algumas dificuldades e para nós aqui na engenharia sanitária o deslocamento individual da partícula não é importante para a gente. há exceções por exemplo no decantador ou no desarenador que eu quero que aquela partícula decante mas quando eu falo de partícula de água efetivamente uma partícula para mim não é importante para mim é importante a massa líquida o conjunto dela então em termos práticos a metodologia de descrição de partículas de Lagrange não nos é muito interessante e eu aí acabo fazendo alguns outros conceitos para fazer o deslocamento de partícula no fluido quando ela me é importante uma dessas metodologias quem já fez o que vai saber é o gradiente de velocidade é uma outra metodologia para fazer medição do deslocamento de partícula dentro do fluido que é mais interessante para a área da engenharia sanitária aí eu tenho o método de Elmer que a gente vai na análise vai adotar um intervalo de tempo estabelecer e fazer uma seleção de um determinado de uma sessão em análise da vena da vena líquida para analisar todas as partículas que passam para aquela sessão é muito legal para a gente fazer esses estudos de movimento porque é mais prático para a gente fazer as adoções então usualmente a gente trabalha mais com a metodologia de Euro para fazer a análise porque a gente considera a sessão como um tudo para fazer abstrações como essa que a gente fez aqui do que o método de Lagrange que considera o movimento de partícula partículas partículas médicas de Lagrange já pode estar por exemplo para deslocamento de partículas de posição atmosférica bom classificação classificação dos movimentos eu vou chegar nessa partezinha para finalizar para a gente não ficar muito extenso e eu vou disponibilizar umas atividades para vocês no mundo eu classifico os movimentos a classificação dos tipos de escoamento em relação a geometria do canal em relação a variação do escoamento no tempo em relação ao movimento de rotação dele e em relação a sua trajetória então em relação a geometria o escoamento pode ser tridimensional bidimensional ou unidimensional aqui a gente vai trabalhar com abstrações de deslocamento em XY que é escoamento bidimensional a gente trabalha aqui na hidrodinâmica com escoamentos unidimensional e bidimensional a gente já tem alguns softwares de cálculo que trabalham com modelagem tridimensional mas isso ainda não está muito referendado e comparado para as necessidades da engenharia sanitária o escoamento bidimensional tem sido suficiente para aproximações e abstrações e comparação do que é previsto e do que é efetivamente medido em campo com manômetro com convertidores e tudo mais em relação ao escoamento a gente tem um permanente então as propriedades médias das partículas fluídas elas são constantes ao longo do período então a propriedade média das partículas ela vai ter um volume constante ou seja o escoamento é constante aquela primeira relação que nós falamos e o escoamento não permanente então algumas das propriedades do fluido vão alterar viscosidade vazão densidade não é o caso do estudo da hidrodinâmica a gente considera o escoamento permanente e uniforme na maioria das vezes então escoamento uniforme não uniforme então uniforme é o vetor de velocidade ele é o mesmo em todos os pontos da seção analisada então quando a gente pega uma uma seção em análise é o escoamento uniforme todos qualquer qualquer ponto da seção analisada ele tem aqui peraí só um pouquinho peraí não então escoamento uniforme quando o o vetor de velocidade é o mesmo em todos os pontos ou seja todos tem o mesmo tamaninho tá a velocidade medida neles ela é a mesma no mesmo instante e o não uniforme é contra essa velocidade em cada ponto analisado na seção ele não é constante né é o movimento ele é rotacional se ele gira em torno do próprio eixo não tem alguma velocidade angular né e ele é irrotacional se ele não tiver velocidade angular se ele não tiver se ele não tiver velocidade angular se ele não tiver esse tipo de velocidade ele é irrotacional tá escoamento em relação a trajetória ele pode ser uniforme a maioria dos trabalhos que a gente vai considerar que ele tem a mesma velocidade em todas as seções e tem o variado que os pontos de uma mesma trajetória eles não tem a mesma velocidade eles podem estar na mesma trajetória analisada né mas ter velocidades diferentes e a gente vai estudar aqui quanto mais próxima a parede do canal ou do conduto a velocidade é menor porque a maior exposição ao atrito com a parede tá e para terminar a aula de hoje falta dois ainda calma a gente tem em relação o escoamento a gente viu lá atrás escoamento laminar né no escoamento laminar as linhas as partículas né as linhas de fluxo elas tem quando eu olho no canal a trajetória das linhas de fluxo no canal o escoamento o escoamento das linhas de fluxo é paralelo né escoamento turbulento elas tem um sentido de fluxo predominante né então o sentido de fluxo predominante pode ser de A para B né o escoamento pode ser permanente uniforme mas mesmo assim as partículas podem ter algum sentido de escoamento errante né você consegue ver na superfície da água algum tipo de deslocamento das linhas de fluxo tá então ele tem um sentido A para B mas as partículas elas não vão tão todas bonitinhas você vê você vê linhas de corrente nela e para isso é imprescindível a gente no laboratório e aí a gente conseguir ver esses esses três tipos de escoamento vou achar um videozinho para mostrar para vocês e aqui a gente vai ter o regime de transição que é o regime de transição dos dois né esse aqui passando para esse ou esse daqui passando para aquele lá tá então se for esse se for o regime que eu vou entrando passando para o escoamento laminar essas partículas aqui elas vão começar a andar bonitinhas na água tá então eu não identifico corredeira na superfície da água e vice-versa se o laminar estiver passando para turbulento a gente começa a ver uma pequena a linha de água ela não ela deixa de ficar regular e você começa a ter regimes de corrente né então ela começa a transicionar tá então esse é o regime de transição em geral a gente faz o estudo e os equacionamentos deduzidos tá eles estão sobre o regime de escoamento turbulento tá é movimento permanente uniforme com o regime de escoamento turbulento tá laminar é quase água parada o turbulento são os regimes que foram deduzidas as equações de Darcy de Manning de Darcy de Manning e de Haas e Williams foram deduzidas para escoamento turbulento então aqui ó quando a gente coloca o traçante na água a gente consegue ver imaginar que eu tenho um tubo de água transparente um tubo de rio por exemplo aí eu jogo aí tá acontecendo escoamento com o canal tá esse aqui é o experimento de Reynolds eu vou botar um videozinho para você sobre experimento de Reynolds tá então o experimento de Reynolds imagina aquele negócio de soro que bota na veia a gente pega uma mangueirinha daquela bota perpendicular no fluxo e aí a gente solta o traçante né uma água colorida se jogando a jogando a água na linha colorida você identifica um filete único de água vermelho no sentido de escoamento o escoamento é laminar se ele ficar se ele começar a ondular a linha de fluxo ele é transicional e se ele ficar nesse traçante você não conseguir identificar uma linha reta nele ele passa a ser escoamento turbulento é sobre esse regime aqui que foram deduzidos os equacionamentos de de Haas e Williams de Darcy e Schbach tá e de que é a fórmula universal tá é eu não vou passar o videozinho para vocês tem um videozinho que mostra isso aqui tá tá no final esse videozinho vocês assistem na apresentação que aí mostra esse experimento filmado pra vocês entenderem o que é o escoamento laminar transicional turbulento tá e aí a gente tem aqui uma 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 definição teórica do comportamento do escoamento laminar né as linhas elas são ordeiras do escoamento turbulento onde o regime de fluxo ele é oscilatório né e o regime de transição quando ele faz essa transição e aí a gente aqui na hidráulica pra terminar e reforçar de novo a gente trabalha a última classificação é o estacionário e não estacionário né estacionário permanente então é aquele que nenhuma propriedade do frio varia com um tempo né num ponto de análise e o escoamento não estacionário que é o variado então ele vai ter alguma propriedade do fluido variando com o tempo quando a gente for trabalhar agora na próxima na próxima aula que a gente vai entrar efetivamente com o cálculo com fórmulas de cálculo do delta H ou seja fórmulas de estimar essa perda de energia do canal por conta do atrito do aparelho a gente vai voltar nessa informação a gente tem que ter em mente que terminar a aula aqui de hoje que o tipo de escoamento que a gente vai estar trabalhando é movimento permanente uniforme tá turbulento é esse regime que a gente vai estar trabalhando escoamento permanente uniforme turbulento tá ok então é esse regime que a gente vai começar a trabalhar na sequência né e lembrando da lei da conservação da conservação de massa vazão é igual a velocidade por área e a vazão é uma constante nesse sistema por conta do movimento permanente uniforme tá então varia-se tudo no sistema com exceção da vazão aí na próxima aula a gente vai entrar com o estudo de Bernoulli e analisar as linhas de carga e linha de energia a linha de carga efetiva a linha piezométrica a linha de carga absoluta e vamos estudar o escoamento dessas tribulações nesses instantes tá fica por aqui nessa parte e aí gente gente